Fala, Curitibanos! Bem-vindos a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje bate um papo comigo aqui a Melina, que é jornalista e produtora de conteúdo digital de maternidade. Isso. Estava me falando aqui que é mãe de três meninas. Isso. Você vai me contar tudo. Na verdade, eu tenho três meninos. Você vai me contar tudo, não pra mim, mas pra quem tem dois pais de menina aqui, ó, que estão com medo, lascado, já estão aqui se martirizando de como é que é ter pai de menina, né? Eu ia falar mãe de menina. Eu não posso dizer como é ser pai de menina. Eu posso dizer como é ser mãe de menina. Mas o bom é que, olha, gente, cuidando bem dá certo no final. Sabe aquela coisa da plantinha que você cuida bem? Vai crescendo. De repente você tira aquele apoio ali da plantinha e ela vai crescendo sozinha no sentido que você criou e dá certo no final. Porque eu estou como entrando na adolescência agora. Ah, está como entrando agora? Eu acho que ia perguntar qual a idade das três. Então, uma está entrando na adolescência agora, está com 12, quase 13. Uma tem 7 e a terceira está na barriga aí. Está aí ainda. Está aqui ainda. Já tem nome? Abigail. Abigail. Pô, nome legal. É bem legal esse nome. É. Diferente. Diferente. Então, essa que está na adolescência aí, já não está dando um trabalhinho? Dá um trabalhinho, mas eu vou te dizer que é um trabalhinho pouco. Assim, eu estava mais assustada. Quando falava de adolescência, eu tinha mais tensão, mais nervosismo. E tem me surpreendido positivamente. Então, eu estou tranquila. Mas ainda está com 12 para 13, né? Tem se mostrado bem responsável, tem se mostrado bem companheira. Sabe aquela coisa? Bem só a frente. Dando os frutos daquilo que a gente trabalhou todo esse tempo. Então, eu estou... Essa é a de 7. Essa é a de 12. 12 e 7. 7 é o meu. Olha que confusão. Aí, esse é a de 12. Essa é a de 12, aham. Ah, mas está chegando, hein? É ligeira. Ela já conseguiu até um ingresso ali no show com o Jericó. Você sabe que o primeiro... Eu tenho três também. O primeiro foi todo aquele cuidado. Eu falo muito para eles. O primeiro é aquele cuidado todo, né? Cheio de comprar tudo. O segundo, praticamente, se cria no Google, assim, né? Você não tem nem frescura, não compra nem roupa. Deixa... Eu digo menino. E o terceiro, então, é o mimadinho, que aí você está mais velho, tem saco para mimar e aí vira o pisteiro. Olha, eu espero que não seja essa mimada. Essa terceira ainda. Porque eu acho que eu ainda tenho bastante regra para dar, bastante limite para dar. E filho, você vai querer ter mais? Não, espero que não. Três, talvez. É, mas quando nasceu a segunda, eu falei que nunca mais eu ia ter filho. Então, não posso dizer o dia de amanhã, né? Tá, agora vamos chegar onde é que começou essa história de ser produtor de conteúdo de maternidade. Ah, então. Eu sou jornalista, por formação. Então, escrever eu sempre gostei, sempre curti. Quando eu estava grávida, minha mais velha, lá em 2008, a gente não tinha Facebook, assim, né? No Brasil, do jeito que é hoje. Não tinha. Então, eu queria contar da gravidez, as notícias, mostrar foto da ecografia e eu não tinha como fazer, só não ser por e-mail. E eu resolvi fazer um blog no Blogspot, que era na época, para mostrar isso. Eu tinha muito amigo de fora de Curitiba, amigo de fora do Brasil. Eu queria mandar foto, mandar a notícia. E começou com essa intenção o blog. O blog geral. O blog geral. Era Mamãe Mel, o nome do Blogspot. E lá eu contava, a gente fiz ecografia, descobrimos que é menina. E ia contando essas coisas. Era um diário mesmo. Era um diário. Inclusive, a minha sogra faleceu antes de eu casar. E a prima do meu marido falou que, quando ela engravidou, a minha sogra deu esse conselho para ela. Faça um diário da sua gravidez. Então, eu peguei o conselho, que não era para mim, mas peguei para mim. E falei, botei o conselho. Numa maneira mais, assim... Eu tenho certeza que minha sogra ia falar isso para mim também, não ia? Sim. Então, eu vou acreditar que ela ia falar. E daí, eu escrevi, então, na internet isso. Porque era uma maneira de compartilhar e registrar meus pensamentos. Mas daí, nasceu a criança. E quando nasceu a criança, que caos era esse que ninguém tinha me falado? Porque, assim, hoje em dia... Ninguém te dá um manual, né? Gente, hoje em dia, você acessa o Instagram com a hashtag maternidade, 90% das postagens vão ser coisas difíceis da maternidade. É o sono, é a fralda que vaza, é a criança que não obedece, você fala 10 mil vezes, é terrible too. Hoje, você vê isso. Há 12 anos, você não tinha isso. Você não tinha as redes sociais. E os pouquíssimos blogs que tinham, falavam-se muito superficialmente. Falava de marca de fralda, falava de coisas muito pontuais. Então, eu fiquei, assim, naquela surpresa negativa da parte difícil da maternidade, que nunca ninguém tinha me falado. E tudo bem, não é porque as pessoas são ruins, mas é porque ninguém quer ficar falando para você, olha, vai ser difícil, vai ser ruim, você vai sofrer. Não faz parte, né, da conversa normal. E um dia eu estava conversando com uma amiga minha, que tem filhas um ano mais velha que ela, e ela falou assim, você já teve vontade de trancar a porta do quarto e sair correndo de madrugada? Eu falei, já? Mas por que, criatura, que você não me falou que você tinha sentido isso também? Porque quando eu senti, eu me senti a pior mãe do mundo. E eu falei, quer saber, esse diário de gravidez agora vai virar um espaço para a gente falar dessas realidades. Vamos falar de noite sem dormir, vamos falar de criança que não mama direito, que a gente não sabia que a alimentação não era natural, achei que era só colocar no mamar. Não, não é. Então eu queria falar sobre essas coisas. Ah, não, não é? Não, não é. Não é só colocar no peito e mamar. Não é igual cachorrinho que vem e aprende. Mas isso aí não é o ciclo da vida? Não é, devia ser, mas não é. A gente sofre, dói para a gente, a criança não consegue, fica chorando de fome. É difícil, é muito difícil. Eu achei que era instintivo. É instintivo buscar, mas na hora do vamos ver não dá certo. Difícil? Eu sei que tem mulher que não dá leite. Tem também. Acontece também. Isso tudo bem. Mas também é uma coisa que eu vou te falar. A criança tem que aprender a tal do pegar direito, porque senão mama ar. Ai, gente, é muito complexo. Ah, não estão fazendo muita frescura? Olha, eu vou te dizer... Isso aí eu nunca ouviu falar que mama ar. Nunca ouviu falar. Ai, gente, sério, as mães desses, ouvintes desse podcast precisam comentar um pouquinho para compartilhar dessas experiências. Sim, não, mas assim, mas eu nunca... Você sempre fala assim, ah, você escuta um monte quando você tem filho, você escuta orientação da décima geração da tua família. Quem tá vivo, a avó, a bisavó tá viva, começa a dar cada absurdo que você escuta, mas eu nunca ouvi isso, por exemplo. Então, você pergunta para quem ela lamentou, é que você, o homem não vai saber o que é sofrer de rachadura no peito. É, isso eu sei. Não, eu não, eu não, né? Não, mas por que que acontece? Porque a criança não pega direito. E daí a maneira que ela mama tá errado. Porque se a criança mama certo, desde o começo não é pra fazer isso. Mas como é que ensina isso a uma criança? Ah, daí você vai lá e pega a boquinha e abre a boquinha da criança e faz a posição certa. Você tem como... Tem um jeitinho. Como instruir a criança. É, tem. Tem, tem, tem tudo tem, mas é difícil. É difícil até você descobrir, por exemplo, que não é você que tá errando, que não é criança que nasceu com problema. É difícil mesmo. Às vezes é essa comunicação que falta, que era isso que eu sentia na época, que faltava essa comunicação clara dessas dificuldades. E de fato, na época existia. Hoje não existe mesmo, sério. A pessoa falar que ela não ouviu da parte vista da maternidade é porque ela não quis realmente. Eu entendo, gente. Na gravidez você quer curtir, enxoval. Você quer comprar coisas. Você não quer ficar ouvindo as pessoas falarem que é difícil amamentar, que você vai acordar de madrugada. Mas que existe essa informação. Existe. E lá atrás não existia. Então, assim, existia. Muito raro. Era muito difícil. Eu acredito que existia. Eu não fui pioneira nisso, né? E existia. Mas era muito difícil de achar. Então, eu resolvi meio que na minha página, que era onde eu tinha esse acesso, fazer isso. Contar dessas duras verdades, assim. E assim, claro, contar das coisas boas também, né? Porque tem muita coisa boa. Não é só sofrimento. Mas é que naquela época o sofrimento era o foco. Por que não existia realmente esse canal, né? E como é que... Qual que são as principais... Então, disso aí, pelo que você estava me explicando, eu completamente idiota, não conhecia. Quantas pessoas entram em mandato com você com essas dores que você sofreu? Ah, então. O que aconteceu, na verdade? Porque daí o que aconteceu evoluiu, né? Tivemos redes sociais. Facebook nasceu. Instagram nasceu. E... Só que eu continuava tendo um foco muito blog, por causa da escrita mesmo. Que é uma coisa do jornalista, né? Escrever longos textos e tal. Aconteceu, só pra mostrar dessa migração aí, porque eu não estava no Instagram com o blog, eu usava só o Facebook pra compartilhar os textos que eu te envia. As postagens no blog. Exatamente. É, uma mecânica muito natural. Muito fácil, né? E daí no Facebook eventualmente tinha um outro comentário, logo o Facebook acabou aumentando bastante o público, assim, eu não me lembro em quanto tempo, mas acho que em menos de um ano já tinha 50 mil, 60 mil fãs e era um número bacana, né? Nossa, isso. Então foi legal. E daí um dia uma minha cunhada mandou uma mensagem de mel do céu, você não sabe o que aconteceu, eu tenho uma amiga aqui e eu compartilhei o teu blog com ela e ela está copiando os seus textos pro blog dela. Ela pegava o meu texto na íntegra, ela pegava o nome da minha filha, trocava pelo nome da filha dela e colocava no blog dela. E eu fiquei chocada com aquilo. E daí eram 5, 6 textos que eu vi no blog, ela tinha publicado numa revista um texto que era meu. E eu fiquei chocada e eu entrei no Instagram atrás do perfil da menina, pra saber porque ela também publicava no Instagram. E foi graças a essa bendita menina que eu descobri que o Instagram tinha esse público materno lá grande. E eu entrei no Instagram só por causa desse probleminha que aconteceu aí no percurso. Falei com ela, tirou os textos, disse que eu estava errada, porque eu devia ter me protegido de alguma outra maneira, mas enfim. Ah, a pessoa tirou e falou, ó, a graça foi boa, ela é roubada, a pessoa falou, quem mandou tá vacilando com o celular, não. Exatamente, exatamente. A culpa é chua, se tivesse no bolso eu não roubava. Foi bem isso. Eu conheci a menina porque mesmo, né, usava muito das dicas. Ah, olha só, que coisa mais linda. É, não, mas gente, a pessoa falou isso. Tinha muito problema na amamentação, achou o bico. Viu? Aí a gente comprou até um adaptador de silicone, mas é difícil. É, viu a amamentação, quem diria, não? Ele tá um menininho de dois anos ainda. Ah, 1 e 3. 1 e 3. Ah, tá quase chegando o Terrible 2. O que é isso aí? Terrible 2, que chamam da fase dos dois anos, que tem muita bica. Sabe aquela fase difícil? Sei. Então chamam de Terrible 2, né, assim. Ah, Terrible. É. Ah, entendi. Mas a gente quer acreditar que não, fica tudo bem. Passa, passa, passa. Mas eu sei que daí foi isso. Resumindo, ela falou, né, que eu tinha que ter me protegido, mas foi ótimo pra mim, porque daí eu entrei no Instagram. E no Instagram, eu acho que, sabe, cresci exponencialmente nesse meio, mais do que no site. Eu fiz essa semana uma pesquisa de público, mais de 50% do meu público nunca entrou no meu site. Só entra no Instagram. Então é curioso a gente ver, né, como migrou, assim, demais. Não, o Facebook tá bem caidão, né? É, o Facebook caidão e as pessoas não querem mais ler os textos muito longos. Mas eu ainda dou um migueco lá com os textão no Instagram, porque é a minha praia, não adianta, né? Então... Você pode escrever, você escreve. Eu gosto de escrever, eu escrevo. Mas você produz vídeo, bastante vídeo também. Produzo vídeo, é... Ai, mas vídeo é tão difícil, né, gente, que trabalha com vídeo. Editar, trabalhar, captar... Eu falo assim, gente, o texto eu vou lá, eu acordo de manhã, eu tô lá tomando café, sem escovar os dentes, ainda escrevo o texto. O vídeo você tem que, no mínimo, pentear o cabelo, escovar os dentes e colocar uma luz, entendeu? Então, é isso. Ai, isso pra mim, confesso que é um peso, assim, ainda pra mim. Eu tenho vontade, as pessoas pedem, mas é difícil. Antes que eu fique, eu com peso na consciência, como você tá grávida, você quer comer alguma coisa? Não, obrigado! Eu tenho um pão de feijo maravilhoso, eu não quero fazer, porque eu tratei mal, comediante veio aqui e dei um monte de cerveja pra ele. É uma mulher grávida aqui, não oferece pinho, tá fecha. Não, não, a gente... Nem água. Comeu o lanchinho do carro, já não, água já foi oferecido, já tomei. Ah, tá, não quer mais nada, é café. Tô bem tranquila. Certeza? Absoluto. Mas, enfim, daí no Instagram aconteceu, esse público aí exponencial cresceu, o pessoal veio contar das lamúrias, das coisas, dos sofrimentos, só que também depois de um tempo eu meio, também enchi o saco de ficar falando só de sofrimento, sabe? Porque daí começou a virar um muro das aumentações, gente. Sim, sim. Sabe? Tipo assim, tudo é difícil. Desgraça, vira o da T na maternidade. E assim, gente, é só a vida acontecendo, entendeu? Tipo, não é assim, sobrenatural. Você acorda cedo, às vezes tá cansado, você não quer vir, mas você vem, porque é teu trabalho, não é? Você acorda, às vezes vai dormir tarde porque deu um problema, mas é a vida acontecendo. Imagina se tudo que você vive, você vai ficar se lamureando. Sim. E a maternidade tem a fase dela. Então você vai ter noite mal dormida, você vai ter que mal aumentar três, quatro vezes um recém-nascido, você vai ter um filho entrando na escola, estudando e você não sabe ensinar a matemática pra ele, porque mudou a matemática, não sei se você sabe. Não, eu tô sabendo. Não, outro dia eu fui fazer uma conta de menos com a minha filha, não era igual eu tinha aprendido. Então você vai ter essas dificuldades. E daí se você se junta num grupinho pra ficar todo mundo, ai, é difícil mesmo, ai, é difícil mesmo, é difícil mesmo. Você não vence, você não supera. Exatamente. Então eu meio que enchi o saco um tempo atrás e falei, quer saber, gente, a gente vai falar das coisas difíceis, vamos, mas não vai ser o foco mais. Todo mundo já sabe. Se a minha missão da vida era falar que é difícil, já passou. Já cumpri essa missão. Agora eu já falo das coisas boas. Como que a gente supera isso tudo, entendeu? Porque tem coisa que a gente não vai conseguir mudar. Então a gente vai ter que superar. E como você imprime esses textos, é baseado no cotidiano, no teu dia a dia com as tuas filhas? Sim. É sempre baseado no cotidiano. Principalmente, eles nascem principalmente do cotidiano. É claro que como jornalista eu gosto muito de buscar informação, assim, ah, o médico, o profissional de saúde, o psicólogo, eu gosto muito disso. Procuro muito isso. E quando eu vejo que tem uma demanda muito grande pra algum assunto, eu gosto de fazer. Mas não fica tão genuíno quanto aquilo que nasce do cotidiano. Então, por exemplo, eu tô tendo dificuldade com a minha filha mais nova, da educação emocional, não sabe lidar com as emoções, é difícil, meu Deus do céu. Então eu vou atrás da psicóloga, porque é uma coisa que pra mim faz sentido. E eu vou contar da minha dor, que é uma dor real. Então a gente vai partir ali daquela situação, que é uma situação genuína, real, pra dar dica pra outras pessoas que estão passando por isso. Eu até pego, às vezes, dicas diversas de alguma coisa e jogo ali. Ah, vamos falar da criança, do adolescente de 15 anos, que não é minha realidade ainda. Mas eu vou lá e pego e jogo, porque é interessante. Não tem tanto aquela humanização da história. Porque não é a minha história ainda. Então, tanto que é muito comum você ver que o meu público é o público de mães com idades semelhantes às minhas filhas. Porque elas se identificam muito. Então, à medida que a minha filha mais nova nasceu, eu entrei no Instagram, ela tava com 4 meses. Esse público foi crescendo junto. Hoje em dia, agora, eu tô tendo de volta gestante. Mas eu já não tinha mais gestante fazia muito tempo. Por quê? Porque era um público muito diferente. Então, acaba meio que filtrando por causa disso também. Então, acabou sendo meio natural eu usar as minhas histórias, porque é o que é a dor latente ali. Você tá me lembrando, não sei se você já viu, deve ter visto aquele filme Marley e Eu. Aham. Porque ele tem lá a coluna que só fala do dia a dia com o cachorro e aí ele consegue pegar uma fama. Ele se percebe que aquilo... É! Mas eu acho que não é nem... É porque... Não é porque, sim, as pessoas querem ver. É claro que as pessoas querem. Mas as pessoas querem ver a verdade noquilo que você fala. Sim. Sem jornadinha herói. É! Então, aí... É. Ainda que eu goste de falar de outras coisas. Mas é difícil só pegar... Por exemplo, um dia falaram pra mim, ah, você podia fazer entrevistas com mães reais, além de desprofissionais. Falei, cara, tudo bem, mas eu vou pegar uma mãe, às vezes a pessoa pensa muito diferente de mim, não vou concordar com o que ela fala e dentro do meu canal eu quero compartilhar um tipo de visão. Né? Essa é a vontade de você ter o seu canal. Exatamente. Você vai buscar o seu jeito. É verdade? Então, de repente, eu vou lá, pego a pessoa pra eu falar e ela começa a falar coisas que vão muito contrário àquilo que eu penso. Então, eu vou ter que limitar a pessoa, vou ter que... Ah, acho que vai ficar ruim, entendeu? Não é o meu foco. Você fica assim, tá, vou pegar a demanda do público, vou falar aquilo que eu gosto. Por isso que a caixinha do Instagram é tão boa de perguntas. Porque a pessoa manda ali a demanda dela e se eu tiver alguma propriedade eu vou responder. Se eu não tiver, eu vou indicar. Por exemplo, eu te perguntaram de desfraude. Já passei muito dessa fase e não cheguei na próxima ainda. Indiquei um perfil que eu acho que tem muito mais propriedade do que eu pra falar. Então, assim, a gente consegue tentando atender o público, mas sem deixar a questão genuína das histórias que eu coloco ali, né? Eu me perdi um pouco. Você entrou... O projeto começou em... Desculpa? O site começou quando ela era pequenininha, em 2008. 2008? Mas no Instagram eu fui entrar só em 2014. Ah, 2014. Desde lá você tá... Desde lá, tô abastecendo. No blog, é claro, tinha umas quedas, né? Depois teve uma fase mais ápice, assim. Daí teve o YouTube. Vou fazer YouTube. Daí ela... Você fez YouTube? Ah, eu tenho YouTube lá. Às vezes eu paro e gravo uns quatro vídeos. Falo, ó, pra um mês eu tenho, entendeu? Mas é aquilo que eu falei. Ah, e o tempo? E a... O parar. O editar. Não, às vezes eu falo assim, eu vou fazer. Se eu errar, eu vou pedir desculpa e vou continuar só pra não ter que cortar. Faz isso. Eu não edito, porque eu não sei o que o computador me peça, mas eu não edito. Porque senão não... É muito trabalhoso, gente. Trabalhar com vídeo é muito trabalhoso. Eu fiz... Você que é uma produtora? Pois é. Eu fiz... Eu gravei dois produtos, né? Eu fiz um curso de disciplina. E esse... Gente, como eu tive que editar esse vídeo... Cortar, daí você baixa o Premiere. É um peso aquele programa. E daí ele para. Se bem que ele não parou de funcionar nenhuma vez, eu acho, comigo. Mas é aquela coisa. Você vai abrir um projeto, demora 30 minutos pra abrir o projeto. Seis horas pra renderizar o vídeo. Aí tem que ter o computador. Aproveitando que você falou em curso, vou aproveitar aqui que eu vou falar do nosso patrocinador, que é o Centro Europeu. Tem curso de cinema lá, você sabia? Ah, olha só. Tem curso de... Passou agora. De imagem. De como é que é? Light imagem. Lightroom. É uma coisa que você aprende. Ah, sim. Lightroom. É um programa bem bom de imagem. Ele tem a imagem. É bem completo lá. Quase o Centro Europeu, né? Conheço, claro. Conheço. Referência. É referência. Referência. E há referência na escola de economia criativa do país. É uma referência. A primeira escola de economia criativa do país. Muito interessante. Você vê? Muito interessante. Muito bacana. Ó, o Patserri. Você sabia? Sabe eu descobrir esses dias? Que Boulangerri é padaria. Eu sabia. Você sabia? Sabia. Porque quando eu fui pra França, eu queria que queria comprar um eclair, que é a bomba, né? É uma eclair, que é chique. Bomba é aqui. E eu lembro que eu fiquei atrás da Boulangerri, que me falaram que eu tinha que numa Boulangerri ou numa Patserri. E daí tinha a Boucherie, que é o açougue. E daí eu fui procurando, eu ficava procurando pra ver se eu achava a bendita da eclair. E daí... Aí você já aprendeu que fazer pão é Boulangerri. Boulangerri. Nossa, muito difícil isso, né? Ó, tem francês. Mas é chique. É chique, é chique. É chique falar, né? Quando eu tava lá na França, eu descobri que ficou bonito, né? Ficou, ficou legal. Outro nível. Outro nível tá alto aqui hoje. E aí, você tá com quanto tempo de gravidez? Eu tô de seis meses. Quase sete já. Aham, quase sete já. A Abigail já tá prontinha. Já tá pronta. Já tá acordada aí, chutando tudo. Mas você já é terceira. Você tem daquela coisa... Seja sincera, hein? Você falou, fala a verdade. Pode deixar, fala. Você tem ainda uma pegada da primeira? Ai, vou fazer o quartinho rosa. Gente, eu nem tenho quarto ainda. Eu não comprei absolutamente nada. O que ela tem de roupa? Minto. Eu comprei semana passada numa empresa que é patrocinadora do site, que pediu agora pra fazer patrocínio. E daí ela foi, eu fui lá e peguei uma roupinha pra ela. Primeira que eu comprei. Ela tá com seis meses. A minha filha mais velha, gente, ela tava com tudo pronto. Com cinco meses. Tava tudo. Maravilhoso. A segunda já demorou um pouquinho mais. Agora, a terceira, elas vão dividir quarto. Eu nem pensei ainda que quarto que vai ser. A pintura da parede, o berço que eu vou comprar. Nada. Mas você não vai fazer? Eu vou, eu vou, né? Porque ela tem que dormir em algum lugar. É, não. Não, mas a gente pinta a parede. Então, eu vou, sabe por quê? Porque a mais nova, minha de sete anos, vai dividir o quarto. Então, ela tá animada com a ideia de reformar o seu quarto dela. Ah, entendi. E daí, tem toda uma argumentação aí por trás. É, e também você tem o teu perfil também, né? Eu trouxe para ela e também isso ajuda a alimentar. Exatamente. E essa coisa alimenta, né? Isso é pra mim importante. Porque o primeiro foi frescuro, o segundo já foi meio... Não, e a coisa é que você compra pro primeiro desnecessário. Nossa, gente. Quanta coisa eu comprei que eu não usei. A minha filha mais velha tinha uns 30 pares de sapato. Não usa sapato. A gente tinha uns 30 pares, né? Então, menino, você usa fralda. Calor, usa fralda. Ainda mais, né? Só falta ter roupa. É tudo um zíndio. Maravilhoso. O primeiro foi isso. Ele comprou o berço, bonito, pagou uma grana. O segundo nem foi berço. Foi aquele negócio que é o... Tipo Moisés? Não. É um... Não sei o nome. Que é um... É tipo um berço, mas ele é um berço que desmonta. Ah, é tipo um chiqueirinho que chama. O segundo foi chiqueirinho. O terceiro nem berço teve. Dormia na cama direto com a mãe. Fiquei em berço, o quê? Pra quê? Pra quê? Ai, gente, mas é... A gente vai fazendo assim mesmo. Vai largando. Vai. O terceiro a gente já falou. Ali é o Google. Ele te ensina a vida. Mas você sabe que eu acho... Pode parecer... Não sei. Pode parecer eu querendo me defender, mas não é. É que eu penso assim mesmo. Eu acho que a gente vai tirando algumas frescuras. E essas frescuras são ruins pra própria criança. Sabe aquela coisa de você super proteger a criança, a criança não tem anticorpo? É. Eu vejo a mesma coisa com a criação geral, assim, sabe? A gente fica tipo... Tomeu algumas coisas e você impede a criança de crescer, se desenvolver. Deixa rolar no chão. Pois é. Tipo, o primeiro é na... Tanto que o mais velho é o mais que tem quinitzinho. Todo cheio de fresco. O resto... E a gente meio que super protege, assim, sabe? E daí, por exemplo... Quando minha segunda nasceu, eu pensava... Coitada, jamais quero que dividam o quarto. Coitadinha, porque eu dividi. Eu não quero que façam isso. Gente, eu fico pensando... Eu dividi? Quantas memórias eu tenho com a minha irmã, entendeu? Que eu dividi o quarto. Então, que essa criança nasça... Não acontece o que acontece na nossa realidade. Que é dividindo o quarto. Que é vivendo ali. E daí a mais velha... A mais do meio, no caso, agora. Vai acordar. Quando chorar, vai acordar. Faz parte da vida. Família é isso. É um atrapalhando o outro, às vezes. E a gente vai aprendendo a se relacionar, sim. Porque a gente, às vezes, fica essa visão da novela perfeita. Propaganda de margarina que não existe. Não existe. E a gente não consegue manter. E daí a gente estraga tudo. A não ser que você seja um global lá com muito dinheiro. E dá pra você fazer... É. Eu não sei se você gosta de The Seasans, né? Mas é o meu estilo de série. E lá na série tem o ator de Hollywoodiano que tem filho. E a irmã dele tem na mesma época. E daí ele chega lá uma hora pra visitar. Assim, ele tem a babá. A babá leva os três pro quarto. Ninguém mais vê os bebês. Porque eles estão cuidando do bebê. Porque tem a babá. Ele tem um negócio que balança sozinho o bebê. Porque ele é rico. Então ele pode pagar tudo isso. E a irmã fica falando. Nossa, gente. Eu vou deixar o meu aqui uns dias. Porque, né? Você consegue controlar tão bem. Mas exatamente. Porque é uma realidade que não existe pra maioria de nós. Exatamente. É 10, 15% da população brasileira que pode ter esse padrão aí. Exatamente. E daí depois ainda às vezes se arrepende. Depois se sente culpado. Porque, ai, não tava presente. Então, nunca tem o cenário ideal. Eu gosto de falar isso. O cenário ideal é aquele que você consegue fazer na tua vida hoje. O melhor que você pode. E às vezes o melhor que você pode vai ter que ser abrindo mão de algumas coisas que pra você eram, ai, eu queria tanto fazer. Mas você tá conseguindo dar conta? Você abriu mão? Desculpa. Você abriu mão de muita coisa? Eu não... Então... A partir do momento que você virou mãe? Então, na primeira gestação, quando era pra eu voltar às vezes maternidade, eu pedia a conta. Porque eu falei, ai, não vou conseguir. Tadinha. Minha filha e tal. Quatro meses, né? Quando ela tava com oito meses, minha mãe é empresária, eu falei, mãe, me arranja um emprego que eu preciso trabalhar. Eu não consigo mais ficar em casa. Não quero. Eu não quero salário. Você paga a escolinha dela e eu vou trabalhar pra você. Eu só quero sair de casa. Então, foi a primeira coisa, assim, que eu percebi que eu precisava... Ficar em das primeiras realidades que você começou a cair. É, exatamente, sabe? Tipo, você entender aquilo que é inegociável pra você, aquilo que é negociável, aquilo que você consegue, você não consegue, aquilo que é importante. Eu acho que a gente tem que categorizar isso, sabe? Tipo, o inegociável, o importantíssimo, aquilo que a gente negocia um pouquinho. Então, eu fui fazendo essa evolução, assim, na minha vida. Nessa época, logo depois, eu e uma colega minha me chamou pra uma sociedade e a gente começou uma empresa. E daí, eu fiquei dez anos com ela nessa empresa. E daí, era muito puxado, porque eu trabalhava dono do próprio negócio e aquilo, né? Não tem horário. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha maleabilidade. Então, ela leva pro médico, busca na escola quando precisa. Isso, pra uma mãe, gente, maravilhoso, né? Então, pra mim, foi muito fácil nesse aspecto. Quando a minha mais nova nasceu, a Ana Júlia, eu levei ela por quatro meses pro escritório. Bebezinha, ela ficava lá, deitadinha do lado do escritório, porque eu tinha essa possibilidade. É, sim. Então, era uma coisa assim. Porém, quando ela já tava com uns dois anos por aí, eu percebi que eu não tava dando conta mais de dar atenção pras duas. Sim. Com aquele ritmo, aquela carga de trabalho que eu tinha. Daí, foi a primeira abrir mão que eu tive, que foi. Abri mão, acho que de 60% do meu salário na época e fui trabalhar só meio período. Porque daí, de manhã, eu ficava em casa com elas, conseguia dar a atenção que eu precisava. E daí, com o salário que eu abri mão, a gente contratou alguém pra ajudar na empresa, no meu papel. Foi o primeiro baque, assim. Mas, que ao mesmo tempo, eu senti que valeu muito a pena. E eu senti, assim, que foi fundamental. E daí, é dois anos que eu saí oficialmente da empresa e fiquei só com os projetos em casa, daí. Ah, não. Provavelmente, os teus canais já retabilizam. É. Não, não muita coisa, assim. Não é uma coisa, assim, tipo, que pudesse bancar o que eu ganhava na empresa. Mas foi, sabe uma escolha, assim, que eu percebi que era a hora? Por exemplo, a minha tava com uns 10 anos, né, começando aí a pré-adolescência. A minha, mais nova, tava nessa fase tão difícil de educação emocional que eu não sabia lidar, ela não sabe lidar com as emoções dos 4 pros 5. E eu achei que estar em casa com elas fez uma diferença enorme no desenvolvimento delas. Às vezes, eu falava com umas amigas minhas, eu falava assim, nossa, mas agora que elas estão grandes, você vai parar de trabalhar? Ah, quando elas eram bebês, você não parou? É. E eu falei, gente, mas eu tô sentindo que agora é a hora de necessitar, é necessário. Sentei com a minha mãe e falei, eu preciso, posso dar conta, né, porque daí a finança principal ficou com ele. Dar conta, ele, não, você quer, precisa, damos conta, vamos dar um jeito e foi, essa fase foi difícil, assim. Porque, querendo ou não, ainda que as contas se organizaram, tem sempre o supérfluo, né, tem aquele extra, né, o iFood, o iFood. A gente, o iFood novo, a gente, a gente tinha feito duas viagens, assim, não, a gente ficou acho que 4 anos, todos os anos viajando, então assim, daí o primeiro ano, não, esse ano não viajaremos, sabe, então assim, foi, foi um abrimão difícil, mas hoje eu olho e falo, cara, eu precisava ter feito isso mesmo. Eu acredito, eu acredito, porque eu acho que uma, eu não fui muito presente, assim, por causa de trabalho com meus filhos pequenos, né, mas a mãe, eu já separei, eram pequenos, moleque. E a gente sempre se deu muito bem, então a primeira coisa que a gente fez, a gente sempre teve uma boa relação, primeiro que foi um casamento que acabou, tipo, assim, tipo, não teve traição, teve sacanagem, tipo, ah, não tá rolando, vamos, e foi tranquilo, entendeu? Então a gente foi amigo, então a gente sempre foi muito próximo, então isso ajudou a ter essa base, mas eu não fui muito paizão na época, eu acho que pela, eu era muito novo, eu fui pai com 20 anos, eu não tinha uma maturidade, uma maturidade pra estar com o bebê, te pegar de neném, mas eu fiquei muito presente a partir do momento que é o que você tá colocando na adolescência, você vê que você precisa começar a direcionar, precisa criar caminhos, você vê que, você olha o tempo que você fala, esse tá perdido, deixa eu, deixa eu ajudar, então eu acho que eu, contou muito, eu não fui tão forte na, 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 na infância, mas eu cheguei junto na adolescência ali pra dar uma guiada, tem, 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 o do meio já é mais difícil, mas que é belge, mas o, o, o mais velho eu consegui dar uma guiada, achei muito mais importante do que, aí que tá, eu achei muito mais importante do que pegar eles bebezinhos e ficar fazendo, iiii, pra que não ia mudar nada, se ele vivia em zero, então era mais fácil tá correndo atrás de trabalho, de dinheiro, pra poder ajudar mais na frente, do que ficar em ninguém e hoje na adolescência, que eles já estão adultos quase. Mas é, mas é uma fase mesmo, que a gente percebe assim, né, algumas coisas acontecendo, e você sabe que quando teve o início da pandemia, que daí meu marido começou a trabalhar de casa, né, até hoje não saiu de casa, tô trabalhando em casa ainda, mas eu vi a diferença também que fez pra elas, da, da presença ali simples, da presença do almoço, do café da manhã, assim, não é uma coisa assim, fora do comum, ele também parou de viajada aí, né, que era uma coisa que ele fazia, mas também não era, era ocasional, mas eu vejo a diferença que fez pra toda a família e pras meninas, o pai tá ali pra sentar e almoçar com elas, uma diferença assim, de sentar e conversar na escola e tal, então a gente tem que ter esse, esse olhar assim, sabe, e isso às vezes é uma coisa que se ofusca quando você tá falando de redes sociais, de maternidade, porque a galera quer falar disso, ah, do peito doendo, do sono, e gente, vamos focar nos filhos que tão precisando às vezes de uma atenção, que você larga teu celular e olhe pra ele no olho dele, sabe, o filho que tá precisando que você corte o Netflix que você tá deixando liberado e ele não tem idade pra ver o que ele tá vendo, sabe, alguns confrontos que as pessoas não querem fazer, as pessoas não querem o confronto, a nossa sociedade é uma sociedade que não gosta do confronto, né, não, nada que é desconfortável, um dia eu fui fazer uma massagem, aí a mulher falou assim, ah, então eu tô fazendo uma técnica nova pra não doer, porque as pessoas não gostam mais de sentir dor, sabe aquela massagem que dói, que não gostam mais, daí ela tá fazendo uma nova técnica pras pessoas não sentirem dor, gente, eu achei um ó aqui, eu falei, meu Deus do céu, que ponto chegamos, né, aquele meio do motorista, que ponto chegamos, as pessoas elas não gostam de ser confrontadas, e eu gosto desse chacoalhão assim, porque essa geração que não gosta de ser confrontada, que tá criando filhos que, gente, vão ser piores do que essa geração, então assim, na semana passada eu fiz um post comentando sobre você colocar regras pro teu filho na casa dos outros, né, porque, por exemplo, eu fui na casa uma pessoa, a criança subia no sofá de tênis na casa do terceiro, né, um quarto convidado, subindo e tal, eu falei, gente, ninguém vai segurar essa criança, a mãe da criança não tá vendo, e daí eu fiz um post falando, gente, cada casa tem uma regra, né, então na tua casa às vezes pode, mas na casa do outro não pode pular no sofá, então você explica pro teu filho que não pode, nossa, quantas vezes já passei vergonha na casa dos outros pras minhas filhas chegavam assim, não tem suco não, tipo, não, eu tinha que falar, filha, não é assim que a gente faz, e a gente vai insistindo, insistindo, gente, eu parei de ver os comentários depois de um tempo, né, porque os comentários, porque as crianças não são robôs, porque preguiça dessas pessoas que não entendem as crianças, gente, como assim, não entendem as crianças. Ah, você paga 10 pau num sofá e aí vê uma criança que não é sua, que engraçal teu sofá, ai, que cacete. Não é isso aí, é a pessoa ali. Não é pau, não é pau. E as pessoas, elas não querem esse tipo de confronto, de falar, gente, teu filho é chato, porque é, tá sendo chato, eu lembro que com a minha filha mais velha, eu cheguei um dia e falei assim, filha, isso é chato, eu amo você de qualquer jeito, mesmo quando você faz coisas chatas, mas as pessoas não são obrigadas, e elas vão começar a achar você chata, porque a gente não pode se convidar pra ir na casa dos outros, posso dormir na tua casa? Não é assim que faz, filha. Eu tive essa conversa com o meu filho também também, eu falei, se você não conhece, vai virar um cara chato que ninguém quer ter amigo. Exatamente. Você é um autista, tem que se ligar. Tem que dar esse choque de realidade, porque eu gostaria que falassem pra mim, como adulta, olha, tá sendo chato isso, né. Então, quando quem dirá pra uma criança, né, que não tem noção, que não tem senso, mas as pessoas não querem. Uma vez eu escrevi um posto, não crie filhos chatos também, a galera assim, nossa, caiu de palco, meu Deus. Bem, o teu filho vai ser, vai sofrer, o teu filho vai ser segregado na roda dos amiguinhos ali. É o teu filho que vai crescer sendo uma pessoa insuportável, que não vai se manter no mercado de trabalho, que vai ter de guarda em relacionamento e tantas outras coisas. Mas isso as pessoas, elas não querem, elas querem falar do sono, que não dorme. O teu filho vai morar com você até os 40 anos, porque não tá ferrado. Você viu aqueles pais que queriam processar o filho pra sair de casa? Tá brincando. E eu vi um outro em São Paulo, eles mataram o filho que não queria sair de casa. Tá brincando. O pai, a mulher envenenou, o pai esquartejou, uma coisa assim, porque o filho não queria sair de casa e o filho falava assim, eu não vou sair, vocês nunca vão me tirar daqui. Tá brincando, cara. Chocada, acho que foi no final do ano passado. Sério, eu não sabia disso, como é que eu não queria ir embora? Pensa, e ameaçava os pais, não, vocês não tiveram nunca, não sei o quê. E o que processou? O que processou eu vi esses dias, mas eu não entrando. Sabe alguma coisa que você vê no Facebook e não entra? Porque é tanta coisa, não dou conta. Mas eu só vi que os pais estavam processando o filho pra sair de casa. Ah, gente, sério, mas não tá. Mas é que as mães acham o máximo, né? As mães adoram que o filho fique junto, não é? Essa geração tá muito desconexa, muito desconexa da realidade. O filho meu, 18 anos, tem que começar a procurar imóvel pra alugar. Achar o apartamento, moleque. Aqui não mora comigo. Sim. Mora com a mãe, a mãe não pensa assim, mas graças a Deus o meu filho pensa assim. Que bom, né? Meu filho faz 18 agora, em menos de 15 dias. Ele vai... Como eu tenho menino, não precisa ser com 18, pode ser um pouquinho depois. Com 30... Não, com 30 já foi, né? Com 30 já foi, já deu pra ir. Você viu, hein? Já criou a vida. Olha o taxí, ele tá roubando. Já começa, já começa, sei lá, compra uma P na planta, vai fazer a parcela, pra ficar garantida. Com 22 você tem que... Por isso que eu gosto muito da cultura americana, que o pessoal saia pra faculdade e não volta mais. Eu acho isso, sim. O adeus é na faculdade. Assim, é difícil, né? Eu acho, imagina, isso é traumático por 18 anos, 17 anos, é uma decisão difícil, mas gente, olha que bom que você tá criando uma pessoa que realmente sabe se virar, vai pro mundo. Vai pro mundo. Eu acho isso lindo. Tem que botar pro mundo. Eu acho isso lindo. Filho, bom, aí você já deve ter... Eu vou falar uma frase que eu tenho, que eu falo muito, mas que já... Não é eu que criei, mas você deve entender ela muito bem ou deve repetir ela. Filho, eu faço pro mundo, não faço pra mim. Não é pra mim, né? Exatamente. Não é o meu gosto. Então, assim... Era assim, né? O geral é as pessoas pensarem assim, hoje em dia não é mais. Como é que ele vai postar no Instagram aquele estereótipo do filho perfeito? É, é muito difícil. A pessoa... A pessoa, sabe, circunda ali a criança e hoje em dia a gente tem a tal da criação com apego, né? Que daí cria esse... Essa criação assim, tipo... Ah, eu não sei nem explicar. Eu não gosto de falar muito que as pessoas já entram em polêmicas, revolta, revolta, assim, quando você fala de muitas doutrinas de criação de filhos. Não é doutrina, é simplesmente... É real, não é doutrina. É. Seu filho vai ter que ir uma obra que você não vai viver pra sempre. E ele vai ter que se virar. Se você criar um... Dependente, né? Um dependente, você morreu, acabou. O cara vai passar perreio e você não vai ter o que fazer. Não, e é aquela história, né? A pessoa que não sabe lavar uma peça de roupa quando sai de casa. É. E aí tem muitos... Eu já vi. Eu tenho amigos que tem pai e mãe, assim, não ricos, mas financeiramente vários imóveis. Sabe que quando morrer tem uma herança. Mas não tem nenhum preparo. O que que vai acontecer? Vai perder tudo. Em poucos anos vai perder tudo. Vai ficando roubado igual. Não se garanta na herança do seu pai e do seu homem se você é um inútil. Se você tem herança e sabe usar isso... Sim, ainda é um... Já é válido. Agora, mas é isso aí. Acontece muito. Fê, quanto tempo temos? Em que horas são, na verdade? Trinta e cinco. Até cinco e meia. Cinco e sete dois. Cinco e meia. Mas é... Isso é complexo, gente. As pessoas, elas não têm mais essa visão, infelizmente. E eu digo assim, eu brinco por um lado que as minhas filhas vão estar muito bem no mercado de trabalho. E isso eu tenho certeza. Agora que elas vão ter dificuldades com colega de trabalho, com colega de faculdade, isso eu não duvido que elas vão ter. Porque são poucos que estão sendo criados nessa ideia. De que, sabe, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. A minha filha hoje já tem dificuldade com trabalho em grupo? Que vai fazer trabalho em grupo na escola com 12 anos, um não entra, o outro fica mexendo no celular quando não é pra mexer. E sabe? Coisas assim que pra ela é óbvio que não é hora de fazer isso agora, a gente tem que se concentrar, a gente tem que fazer, sabe, disciplina, organização. Não tem. Imagina lá na frente. Então, você ter um colega de trabalho que vai lá, bate o pé e o chefe, talvez seja dessa geração também, vai ouvir. Então, são dificuldades que é pro futuro aí, infelizmente. Por outro lado, eu sei que resiliência elas estão criando, porque aqui a gente não tem muito corpo mole, né? Inclusive, isso é uma das coisas que as pessoas... Eu gosto muito de um texto, porque eu sou cristã, né? Então, eu falo muito sobre essa questão da disciplina do ponto de vista bíblico também. Eu tenho um perfil pessoal que é mais... Bato mais nessa tecla. Mas tem um texto bíblico que fala assim, que disciplina a criança e ela te dará grande prazer a sua alma. E já o filho sem disciplina envergonha sua mãe, envergonha seu pai. Então, eu bato muito nessa tecla de disciplina, porque a disciplina não é ruim. A gente tem uma visão, às vezes, errada, porque a gente fala assim, nossa, disciplina, autoritarismo, bater continência, escola militar. Não tem nada a ver. Chinelada. É, chinelada. Sei lá, muitas regras. E não tem nada a ver. Se a gente parar pra pensar como adultos, né? Não sei se é o seu caso, mas eu, antes de engravidar, por muito tempo, fiz regime. A gente tem o quê? Precisa de disciplina, não é? Disciplina. Eu digo não pro brigadeiro, porque lá na frente eu quero entrar na minha roupinha. Né? Eu gosto de correr. Também não tô muito, mas quero correr a meia maratona lá. Disciplina. Eu preciso correr todos os dias, tantos quilômetros, pra estar pronta. Vou fazer um concurso público, vestibular. Disciplina. Então, e isso que é disciplina é isso. É você conseguir dizer não praquilo que é mais agradável e confortável, em prol do que é melhor pra você. E a gente precisa ensinar os nossos filhos nisso. Porque uma criança que sabe dizer não praquilo que é mais agradável, em prol daquilo que é melhor pra si e pra todos, é uma criança que vai saber se comportar. E se comportar, quando eu digo se comportar, não é porque eu preciso de um robozinho. Sim, sim. É uma criança que sabe, sabe? Sabe aquela coisa, tipo assim, nossa, eu tô feliz. Intercepção. Tem percepção na realidade. Isso, e ela escolhe aquilo que é melhor. Isso é liberdade, sabe? Disciplina é liberdade. Ela não é escrava dos impulsos dela. Ela não é escrava do desejo. Ah, eu tô com fome de se comer agora. Ontem a gente tinha ido lá no Parque Chapa Barigui, tá dando pula-pula lá. Vou fazer uma propaganda aqui do Merchan. Mas tá dando pula-pula do Parque Chapa Barigui. Meia hora, o maior pula-pula da América Latina, você quase morre de ficar pulando lá. Minha filha, sete anos, saiu de lá. Ai, que sede! Ai, que sede! Ai, que sede! Daí eu fui numa loja primeiro pegar o negócio e depois a gente ia tomar alguma coisa. Mas não falei nada. E ela ficou, ai, que sede! Daí ela entrou no primeiro e falou assim, acho que eu vou tomar água da pia. Eu segurei ela e falei, filha, você não vai morrer de sede. Você consegue controlar essa sede. Sabe, ela não é escrava daquele impulso. Eu sei que ela não vai morrer de sede, gente. Não é verdade? E a gente tem que ensinar os nossos filhos que eles não são escravos do impulso. Escravos da raiva na escola. O menino falou uma coisa, eu vou dar um soco na cara dele. Não! Eu não sou escrava do meu sono. Eu tenho lição pra fazer, eu vou fazer a minha lição, eu vou estudar. É isso que eu tenho que fazer agora. Ou não, eu vou parar agora de mexer no celular, porque é o tempo que foi estabelecido pra eu mexer. Você não é escravo dos seus impulsos. E eu acho que essa é a maior liberdade que a gente pode dar pros nossos filhos. Ensiná-los que eles têm um caminho a seguir que vai ser bom pra eles. E isso, daí às vezes um pai chega pra mim, uma mãe chega pra mim no Instagram. Ai, meu filho de oito anos não me obedece, já tentei de tudo. Cara, se você, com oito anos, você não conseguiu construir essa autoridade antes, é claro que agora você vai ter dificuldade. Porque teu filho nunca aprendeu que, agora você vai guardar teu brinquedo, filho. Agora você vai esperar pra comer. Você não tá morrendo, você não vai morrer de fome em 15 minutos. A gente vai comer daqui 15 minutos, você vai esperar. Não, agora você vai fazer tua lição de casa. Eu sei que você queria ver TV, mas você não vai. Sabe essas pequenas coisas do dia a dia que você vai construindo um ser humano autônomo? Sim. Que sabe tomar decisões. Então, as pessoas, elas não querem. Daí aquela coisa, desde o bebezinho lá. Ai, meu filho não dorme sozinho. Então, daí você vai lá, a criança tem dois anos e meio, você continua fazendo tudo pra ela dormir. Só que você precisa ajudar ela a aprender a dormir. Sim. Né, essas coisas assim. E daí, você nunca ensinou a aprender a dormir, depois nunca ensinou a estudar. E agora você quer que teu adolescente controle o tempo do celular, por exemplo. Que é uma coisa necessária. Você não vai conseguir. Você vai, mas vai sofrer. Se você quiser muito, você vai. Mas você vai sofrer. Você e ele. Porque ele nunca foi ensinado. Ou não dá um celular, né? Ou não dá um celular. Essa também é uma ótima opção, aliás. Você sabe que uma das coisas que eu acho que a coisa ficou meio mais delicada, vamos dizer assim, tem um lado do mimimi exagerado, mas teve umas coisas boas. Eu sempre fui muito com dele, desde que eu tive a minha primeira família. Eu tô há 20 anos atrás. Eu sempre fui me ultrabater no meu filho. Sempre fui. Nunca toquei meus filhos. Nunca. Eu acho isso um crime. Você não faz isso nem com um cachorro, muito menos com o seu filho. Eu acho isso abominável. E na geração anterior, eu não... Meus pais não me batiam. Mas os meus amigos apanhavam muito dos pais. E muitas dessas minhas gerações apanhavam muito dos pais. E eu acho isso um absurdo. É um ser humano. Você não pode bater no ser humano. Assim, eu sei... Obviamente você também é tão contra quanto eu em relação a isso. Mas eu acredito que o teu público deve comentar. Você perdeu o controle. Então, você sabe que eu acho que o público, a maioria, a grande maioria que segue esse tipo de página de maternidade, que busca esse tipo de informação, já é um público mais esclarecido nesse aspecto. Ah, tá. É difícil ter, assim, alguém que fala, não, vai defender com unhas e dentes. É bem difícil. Mas, e é bem isso que você falou. É que uma geração anterior era descontrolada, né? O meu marido, esses dias, tava contando de volta, que é a última vez que ele apanhou do pai. O pai dele jogou uma extensão de fio, assim, rolou na perna dele, puxou, ficou marcado pra sempre. Então, até hoje, ele lembra dessas coisas. É, traumatismo, né? Tipo, são surras, assim, que a pessoa levou. E as pessoas, elas perdiam o controle total. Só que você sabe que daí a geração atual, graças a Deus, entendeu que você tava errado, né? Não é assim que a gente faz com as crianças. E melhorou. Só que daí é aquela coisa. A gente é um bicho que não consegue ficar no equilíbrio. A gente vai pro outro extremo. A gente não consegue nem colocar, às vezes, uma regra, porque a gente acha que a gente vai tá roubando a autonomia do ser humano, a dignidade do ser humano. Então, eu vejo isso. Mas o público, em geral, é difícil. O que acontece é, eventualmente, a gente fala assim, ah, eu já bati na meu filho um dia, me senti super mal, me arrependi. Isso é muito comum. Isso é mais comum de acontecer. De vez em quando eu falo assim, não, eu bati, concordo, vou continuar batendo, ninguém me tirando a cabeça. Essa pessoa, ela não segue esse tipo de página, entendeu? Ela não procura esse tipo de informação. Porque quem procura, ainda que antes tinha, ah, eu tinha essa cultura, mas agora eu aprendi que eu tô errada, porque eu tô buscando, e deu conhecimento, libertará, né? A verdade libertará. Então, as pessoas evoluem nesse aspecto. Então, é difícil você ter esse tipo de gente. Por outro lado, uma coisa que existe muito, que eu vejo tão prejudicial quanto, é a atitude violenta no falar. Então, às vezes, a pessoa não bate, mas ela grita com a criança. Ela xinga a criança. Ah, isso também é um despertício. E isso, e isso já é mais difícil você confrontar, sabia? Já aconteceu várias vezes. De eu falar sobre isso, tanto abertamente das minhas experiências, porque, gente, já gritei com as minhas filhas, já foi tenso, já foi difícil, já me descontrolei. E eu sei o quanto isso é ruim, mas também do ponto de vista teórico, né? Eu fiz pós-graduação em desenvolvimento, psicologia e desenvolvimento infantil. Então, eu sei também o que isso acontece pra criança. Além de eu também ter sofrido própria, né, na infância, a gente tem esses momentos que os nossos pais também tiveram dificuldades. E daí, quando você fala um pouco sobre os malefícios do grito, as pessoas batem naquela tecla do, ah, mas é muito difícil, eu sou assim mesmo, não sei o que fazer, e eu vou continuar sendo assim. Ainda tem muita gente na, sabe aquela coisa do tá tudo bem? Ah, tá tudo bem você gritar de vez em quando, porque ninguém é perfeito, a vida é assim mesmo, é difícil. E a gente tenta amenizar um pouco pras pessoas, porque tá difícil, sabe qual é a coisa da pandemia? Tá difícil pra todo mundo. Eu nunca vou esquecer, no primeiro mês de pandemia, gente, o pessoal, ai, esquece a rotina das crianças, esquece a comilância, deixa as crianças comerem. E daí eu lembro que eu falei assim, gente, a gente tá há 20 dias da pandemia. Começou a pandemia faz 20 dias. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Você quer realmente colher os frutos dessa falta de rotina daqui a alguns meses? Não é melhor manter a rotina? Eu sei que tá todo mundo estressado, cansado, preocupado, mas será que não é melhor manter? Mas daí a gente quer ser legal com as pessoas. Ai, tá difícil pra todo mundo, a pandemia, a saúde mental, ó. E daí você vai amenizando algumas coisas que não deveria amenizar. E no grito com as crianças isso acontece muito. Ai, que toda mãe grita, é tão difícil. E sem perceber, você não levantou uma mão pra criança, mas você machucou ela e feriu ela e traumatizou tanto quanto se tivesse. Então isso daí já é mais meio a meio público, sabe? A gente tem o público do não, eu tô tentando, tô lutando, eu vou conseguir, se Deus quiser. E tem o público do, ah não, deixa disso, é uma exigência que não dá. Ah, então isso já é, você vê que ainda é um outro prazo evolutivo aí que precisa ser alcançado. Sim. Mel, é mel, né? Eu vou chamar você de mel, que você falou que te chamam de mel, eu te chamo de mel. Mel, indo pro finalzinho do nosso episódio, começa Curitiba Podcast. Tem duas perguntinhas que eu faço no final, são meio clichês. Mas de repente, aí eu consigo fazer um improviso com você, como o Jerico falou. Uma, você é curitibana? Sou, aham. O que você mais gosta de Curitiba? O que mais você acha fantástico aqui? Porque eu sou fã, eu sou paulista e eu sou fã de Curitiba. Ah, gente, eu gosto muito de Curitiba, inclusive com seus estereótipos. Essa coisa de você estar no elevador e não conversar com ninguém. Não tem problema nenhum com isso. Você fala, eu até gosto. Gente, quando eu fui pra Salvador, eu falei, gente, as pessoas não têm noção de espaço pessoal. Ah, não, Salvador, é o contrário, é o oposto. Aham, e daí depois eu fui no Rio de Janeiro, porque a minha cunhada abora nos dois lugares, eu vistei ela nos dois. Gente, no Rio de Janeiro, eu tava andando na rua, as pessoas falando comigo. Eu falei, eu não te conheço, entende? Então, assim, eu confesso que eu sou bem Curitibana. Aquele perfil Curitibano que não dá oi. E eu não tenho, eu assim, um sorrisinho assim não tem problema, mas assim, não sou daquela que gosta super de puxação, então adoro isso. Mas eu gosto muito da cidade como um todo, assim, de todos os lugares que, graças a Deus já pude conhecer muitos lugares. E eu, a cidade, o clima. Às vezes eu falo, assim, que eu tô andando num lugar e falo assim, gente, eu tenho qual lugar do mundo, que esse lugar aqui é maravilhoso, não é? Tipo, essa cidade é linda. Então, eu sou muito apaixonada pela cidade, pela organização, pelas pessoas, pela maneira geral, assim. Eu gosto do pacote. Teve um humorista aqui, outro humorista, não, eu vi ele, que eu tava aqui, ele falou assim, eu falei, o que é o negócio que a gente falou? Não tem que falar com ninguém. Gente, mas é, é, é assim. Não tem que, é, mas é assim, é, 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 eu vou entrar num papo, que eu já falei 200 vezes aqui, sobre, eu acho que é bacana esse, esse lance do Curitibano não ser tão abertão, porque pelo menos é quando você entra, é mais verdadeiro, filho do Carioca, do Polista, que é mais oba-oba, mas não é, não é sustentável, qualquer coisinha acaba. E a segunda pergunta é clichê, eu sempre peço, não esqueci de falar com o Jericó, no fim, não saiu, é, uma indicação gastronômica, porém, antes que você venha com os clichê, Madalô, o Babilô, né, assim, você precisa, você tá com, imagina que, daqui um ano e meio ela tá com um ano e meio, a Bigaril, e você tem que agradar as três meninas, levar as três meninas pra comer em algum lugar, você tem esse lugar, Dondra? Tenho, tenho esse lugar, seria muito doce, né, porque a minha família é do doce, as meninas ainda. Ah, é? Mas eu vou num lugar que eu conheci, essa semana que eu fiquei o ano inteiro que eu não conheci, e fui, e a meio, tenho que levar elas, porque eu fui com uma amiga. Qual? A Delícias de Sucre, que é ali no alto da 15. Delícias de Sucre? É, é francês, não deve falar Delícias de Sucre, deve falar... É uma bologê. Tem os salgados e tem os doces, e o cheiro daquele lugar, gente, é maravilhoso. Maravilhoso, já é o lugar que eu tenho que levar elas, tá na fila. As três, na fila. As três, é, mas é sensacional aquele lugar, amei. Mas eu sou dessa do lanchinho, não sou tanto da refeição, assim, então... Eu gosto de comer uma destelinha. Eu gosto de comer um lanchinho, tomar um cafezinho bem top, assim. Eu troco um salgado pra um almoço fácil. Nossa, tranquilamente, tranquilamente. Tranquilo, coração, coxinha. Então, Delícias de Sucre. Tem umas comidas francesas, deve ser que você tenha um coração bom lá. Vou visitar, vou visitar. Mel, obrigadão, viu? Obrigada. Valeu, obrigadão. E curtiu, ó, o seu Instagram tá aqui na descrição, tá? Instagram, ela tá aqui na descrição. Dá uma curtida, compartilha e se inscreve, que vocês estão assistindo, mas não estão se inscrevendo, que precisa dessa força aí. Facebook, Facebook, ó. O YouTube vai entender... Agora quem me afirma com o YouTube? O YouTube vai entender que você tá curtindo e vai recomendar pra mais pessoas. E esse papo que a gente teve aqui é muito bacana e conhece, confere na íntegra nas redes sociais dela. Té! Curtiu?